O tempo de sofrer já terminou Eu creio nisso em Jesus Se em frente é a resposta de Deus hoje pra você Pois a gente pensou que tudo ia dar errado pra você Perdeu mais uma vez Estar em vergonhado Pois a vitória é tua Em nome Só que recebe nessa noite Alemória Alemória Os judeus me enviou A resposta Daniel Estava preso na copa dos erros Os judeus me enviou Todos os judeus me enviou É o mesmo Deus pensar Pode arrepender Só que ele vim É o mesmo Deus pensar Ou de arrepender Pai, reposta a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não treva o inimigo, vai, ressuscitar contigo, vai, Porque a vitória é tua, vai, vencendo a bandeira, vai, ninguém vai te pedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer.